MÚSICA 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 Vem para o time Estudamos MÚSICA 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 É o piloto Raquel Milneira MÚSICA É o piloto da categoria É piloto das categorias Isso não dá fôlego A Marissa não dá fôlego para a Mariana Ela vem colada, vem colada uma na outra Vem acelerando, pode marcar Queimando, também na primeira colocação Ela vai tentando fazer ali Ela vai fazendo as parabólicas Vai fazendo as parabólicas Vai acelerando e acelerando o forte Vai para a segunda colocação A Marissa já fez a ultrapassar Fez a ultrapassar E aí E aí A Marista está Por aqui, vem sendo a boa O UnACT E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.